Olá! É mais um vídeo. Hoje, falando de meme inteligente, rapá. É, tem meme que consegue ser engraçado e inteligente ao mesmo tempo, cês duvidam? Eu não vou entender. O que cê tá com esse visual de rockstar? Porque agora eu sou, moleque. Eu tô preparado pro quê? Pra sexta-feira. Já passou há muito tempo aí. Que bom, inclusive. Pra não saberem disso. Passada. É. Estão enchendo meu saco pra ir no Rock'n'Rio sexta-feira passada. Se você tá vendo esse vídeo segunda-feira, né. Sexta-feira passada, estão me enchendo o saco pra ir no Rock'n'Rio. Será que ele foi? Eu não sei se eu fui, tá. Cê gostou do show, filho? Eu não sei, eu não sei. Entra aí no meu Insta pra ver se eu fui ou não. Inclusive, hoje é segunda. É a última chance que você tem pra comprar a camiseta do Bald Style. Olha só, vou pegar até ele aqui, ó. Pra ele ficar juntinho, ó. Ó. Não era pra tu tá ligado. Felipe, vai no Rock'n'Rio. Vai no Rock'n'Rio. Pera. Olha que falta de respeito, cara, de escolha. Que isso, o que que tá acontecendo? Eu tava só ligando e desligando ele. É um ultrassom que ele tava fazendo aí. Pra quem quer o Bald Style... não o Bald, tá. O Bald é único aqui, é nosso. Mas quem quiser a camiseta Bald Style hoje, meia-noite, ela sai da loja. Ela nunca mais será vendida. Então, quem quiser garantir a sua. O link tá aqui embaixo na descrição pra loja Brasil e pra loja Portugal. É hoje, último dia, segunda-feira. Ok? Camisa e moletão. Tem moletão, mostra aí, Samanta. Ó, eu sei que estão pedindo a minha sugestão. Quero ver se a loja vai fazer. Tá. No caso... Do Hood. Ah, é, tem isso. Vamo ver isso aí, vamo ver isso aí. Vamo ver isso aí. Eu quero a blusinha mais apertadinha, pô. Tá bom. Pois é, vai ficar na moral. Tamo estudando essas possibilidades aqui. Eu quero uma cueca, na verdade. Vamo começar o vídeo, pelo amor de Jesus, vamo lá. Sete minutos de introdução. Hoje a gente vai falar de memes inteligentes que foram tirados dessa fonte aqui, ó. Memes inteligentes. Tá? Ciclope. Se chama isso mesmo. Ciclope. E vamo ver se a gente acha realmente sábio e engraçado. Que foi, Bruno? Se eu não entender, eu sou burro? É. Tecnicamente sim, é. Eu quero ver quantos memes aqui você de casa não vai entender. Que aí tecnicamente você é burro. Mentira, gente. Não é não. Cês são todos muito inteligentes. Cês tão aqui. Olha o que que cês tão assistindo. Cês não tão no TikTok agora vendo um monte de dancinha? Cês não tão vendo um monte de dublagem? Cês tão aqui? Olha aqui. Então vamo. Primeiro meme! Maneiro, moleque. Foi isso. Foi engraçado. Foi, foi. Foi ele entendendo. Meu Deus. Ok. Homem da caverna. Come fruta venenosa e morre. O outro homem da caverna. Anotado. Mas anotado na parede. Isso, isso. Anotado no ca... exatamente. Anotado num bloquinho? Não. Anotado numa pintura rupestre no meio da caverna. Mas eu, 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 eu acho bem interessante isso aí, cara. Quanta gente teve que morrer pra gente chegar onde a gente tá agora, tá ligado? Quantas pessoas tiveram que comer um cogumelo, um cogumelozinho ali que ó... Morreu na hora. Quantas pessoas foram fazer carinho em cobra? Ah é. Pensa. Pessoa viu a cobra pela primeira vez. Oh. E ela tá vendo a minhoca grande. Ela não sabe. Anaconda. Tipo, não é. Se o cara tivesse ali um negócio, se fosse o Marcel, ele ia olhar e falar, meu primo, meu amigo. Ele ia lá fazer carinho e pronto, morreu. Tem mais carinho no teu primo assim. É isso, gente. Às vezes, é. É vivo. Depende do humor do dia. Quantas pessoas tiveram que perder a mão pra descobrir que a Depp não gosta. Ah, é. Basta a mão na grade. É, tem muita gente que aprende com a Depp o lance da mordida. Mas eu gosto muito disso, cara. Quantos erros foram cometidos pra que a gente estivesse vivo hoje. Agradeça seus ancestrais, cara. Mas, você sabe uma coisa que eu não entendo? Ahn. Tipo, a pessoa pegou um cogumelo venenoso. Certo. Aí morreu. Aham, morreu. Porque ela vai pegar outro. É, ela não vai. Ela não vai. Não, 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 ela não vai pegar a mesma espécie, mas vai ver uma outra cor. Ela morreu, cara. Mas... ela não vai pegar nada. A outra pessoa que tá olhando, cara. O meu medo ia ser esse. Vamos supor, se eu tô lá naquele período antigo, meu amigo, pô, cresceu comigo, felizão, estamos há anos juntos. Qual o nome dele? É, Jorge. Grande Jorge. E a gente tá junto, cara, pô, nove anos de idade. Somos adultos já, porque nessa época, né, nove anos, ou seja, a tentativa de vida era 12 anos e 4 meses, né. Nove anos já era quase 12. Aí o meu amigo vai lá, pega uma fruta, pum, morre. Não, Jorginho! Jor... fiquei tristaço, mané. Caraca, Jorginho era a quê? Fechamento, tá ligado? Jorginho fechamento agora morreu. Eu quero muito saber como eu vou comer qualquer outra coisa agora. Não, aí tu arruma outro amigo, o Cláudio. O Cláudio. Aí o Cláudio vai testar o próximo. Pô, cara, eu sou um filho da... Boa. Eu sou um maldito desgraçado que usa os amigos como testador de comida. É. E alergia. Ou rato de laboratório. Imagina a primeira pessoa que teve alergia. É, camarão. E os outros... Pô, mas demorou muito, hein, pra chegar pra alguém tirar um camarão da água, dar uma fritada, comer... Alguém falar assim, eu quero essa barata aqui. Isso aqui, frito, deve ser gostoso. Tem gente que come de tudo, é. Eu... eu tenho de tudo aí. Vamos com cabeça de camarão. Cabeça de camarão. Quê? Eu como cabeça de camarão. Esse moleque é maluco, cara. Cabeça de moranga. Com gafanhoto. Com gafanhoto. Inclusive hoje vai ter lançamento de estampa nova na live, hein. Assiste o canal hoje, 7 da noite tem live e vai ter lançamento de estampa nova. Porque vai ser a última chance de comprar Bald Style e vai ter estampa nova. Próximo! Anestesia, inventada em 1846. Médicos em 1845. Como fazia, cara? Eu já ouvi falar que dentista dava álcool. É, álcool. Mas não só dentista, cirurgias em geral era pra encher os cornos da pessoa. Putsgrilo. E isso é horrível, porque o álcool afina o sangue. É, ó. Então deve ser terrível, né? É. Navarro, corrija se eu estiver errado. Eu acho que álcool afina o sangue e você fica com mais dificuldade de coagular pra fechar, cicatrizar. Aí você tá lá cortando, o cara vai ter hemorragia. Vamos cortando aqui. Não, Bruno. É o paciente que bebe, Bruno. É o paciente que bebe Bruno. Mas eu tô falando disso mesmo, cara. Não, Bruno. O médico tá cortando o paciente e ele fala, ah, é meu intestino. Você imitou um médico, Bruno. Você imitou um médico. Na cabeça do Bruno, o médico bebe junto com o paciente. Claro. Vai, eu vou contigo, eu vou contigo. Vai! Educação, pô. Uuuuh! Chega aí que eu vou abrir esse crânio. Sabe qual é o doido isso de mata-leão? Bombeiro, às vezes, tem que fazer isso. Que isso? Salva a vida. O cara tá se afogando, quando você vai salvar, o cara tenta te afogar, né. Aaaah! E às vezes você tem que ou dar uma porrada ou asfixiar, pra poder carregar a pessoa. Mentira. Imagina o cara que erra e mata o cara. Poxa vida, cara. Porque se a pessoa ficar muito nervosa, ela afoga os dois. Mas aí o bombeiro pode errar no mata-leão, mata o cara e fala Jorge! Pobre Jorge. É, mas aí já deixa lá. Aí vai chegar na areia e fala, tá morto já, tá morto. Já tinha assim. Já tava assim. Mas por isso que eles não usam muito esse, eles usam... é tipo uma porrada no nariz que dá. Mas que isso, cara. Ser humano é um cachorro, cara. Não sei se é verdade, só reprimir o que eu estudei. Porrada no nariz? Não, eu não sei, não quero falar mais nada. Porque no último agora, cara, eu não aguento mais as pessoas corrigindo. Às vezes é... gente, às vezes eu falo a parada de... Pra fazer piada. É, cara. Veio um entendedor de pandas corrigir um vídeo. Porque vocês perguntaram se o panda era agressivo, violento, né. Aí aí, ele falou que cê. E eu, obviamente, imaginando um cenário onde você invade o espaço do panda. Falei, sim, ele é violento, é óbvio, né. Pensando assim, tô invadindo o espaço dele. Aí pronto. Já era. Não é coisa fofa. Veio a análise do entendedor do panda. Cara, deve ser um saco. O pandólatra. É, falar sobre... não, não... entendeu? Aí eu já tenho preguiça de falar, mano. Imagina sair com essa pessoa. Paz. Será que essa pessoa já viu algum panda? Não, acho que ele é entendedor de panda mesmo. Tão entendedor de panda. É, é tipo um cara que estuda, entende de panda e tal. Ele poderia usar isso pra tantas coisas, cara. Mas o pior foi o seguinte, que eu falei. Não tenho certeza, mas vi uma thread no Twitter explicando que o bambu deixa o panda chapado, mas não tenho certeza. Não tenho certeza. E ele corrigiu a informação. Vamo passar a falar assim sempre. No caso não deixe. Não tenho certeza, porém o TikTok enganou a gente. É, vou falar que a culpa é do TikTok. Isso. Porque a culpa de tudo é do TikTok. Isso. A culpa de todo o mal do mundo é do TikTok. E estamos ainda no segundo meme. Vamo pro próximo meme. Sistema imunológico. Eu aumentei a temperatura do corpo porque a maioria dos vírus não consegue sobreviver acima dos 40 graus. Eu. Mas eu também não consigo sobreviver a 40 graus por muito tempo. Sistema imunológico. F*** meu irmão! Ah, o Vitor tá forçando risada ali pra... Esse é real demais, cara. É real. Olha, isso aqui pra mim é uma prova irrefutável de que o corpo humano não é perfeito. Tem muita gente que fala que o corpo humano é perfeito. É tudo perfeito. Não é perfeito. A gente é cheio de erro. Se fosse perfeito não existia cirurgião pásco. A gente é cheio de erro. A gente é cheio de erro. E um grande erro na minha visão, e aqui de novo, daqui a pouco vai aparecer o entendedor de febre. Sim. Ah tá. E vai corrigir. Mas na minha visão, um grande erro é isso, cara. A temperatura vai subindo, 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 subindo até o ponto que ela te mata. Tentando matar o vírus, velho. É o teu corpo, te mata. Eu já tive 42 de febre. Eu cheguei a 42. Minha mãe desesperada me pegou e me jogou em ba... eu já era adulto, já. Me jogou embaixo do chuveiro gelado. Família inteira, assim, me botou de roupa e tudo embaixo do chuveiro. Porque a primeira coisa tem que é baixar a temperatura. Mas foi por que que você teve? Amidalite. Amidalite de repetição, eu já tava, sei lá, na décima infecção seguida. Inimidalite. Pim! Inimidalite, cara. Jesus. Curiosidades sobre o Felipe Neto, que poucos sabem. Ele já teve um verme na cabeça. Sim. Aqui. Berne. No cucurucuco. Verme. Foi um berne. Bom, essa é a história pra outro vídeo. Eu quero aprender alemão. 555 igual a vatipap*** que pariu esse idioma escroto. Mas é piada, né? Não, é isso, né? É isso? Ah, não. Ah, cara, não. Ah, não. Parada, não. Não, não. Vamos tentar ler, vamos tentar ler. Eu vou tentar ler. Eu vou tentar ler. Qualquer pessoa que tá tentando aprender alemão nesse momento, desiste. Agora, o professor de alemão criticando você nos comentários. Ferrou, vai ter TikTok. Mas o português também é grandão, cara. 555. Então, então. Peraí, cara. Aqui é uma palavra só! Lê primeiro, lê primeiro que eu vou falar. Ah, vou ler, pô. Como é que lê o u com trema? Ã. 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 Por que que tem trema, então? Ah, é... é... porque não é u, é i. Ã. Ã. E a com trema é e. Ah. Boa, mas não tem ai. Ai, sacanagem. Porque o e é e. Ah, eu desisto. Não, lê aí, cara. Fum, fum. Fum, fum. Fum, fum. Não. Fum, fum. Fum, fum. Det. Fum. Fum, fum. Fum, fum. Fum, fum. Fum, fum. Fum, fum. Fum, fum. Fum. Zig. Quase certo. Cara... O Zig é do igual ali, né, a certeza. O Zig é do igual, né? É. É uma vergonha um idioma ter essa palavra. Funfundvus, funfundvus, funfundzig. Só tem uma coisa diferente do português. Na verdade é duas coisas. Primeiro que é tudo junto. É 555. Mas já parou. Pode parar, hein. Mas aí é o seguinte. Aqui, por exemplo. 55. Você fala o 50 e 5. Lá é o contrário. Lá é o 5 e 50 que se fala. Pô, olha isso. Mas aí diz necessário, né, porque... Com fünfhundert, que é quinhentos. Fünf und fünfzig. Cinco e cinquenta, cinquenta e cinquenta. Ah, cara. Tudo errado. Alemães. Alemães. De falar inglês fácil demais. Sabe como é que é? Five hundred, todo mundo sabe. É one hundred, two hundred, three hundred. Cinco centos que eles falam. Five hundred and fifty-five. Acabou. Mas é a mesma coisa, cara. Hundert é cem. Fünf hundred. Cinco vezes cem. Mas tá muito feio, cara. Difisto de tentar sequer entender o que ele tá falando. Zigue é maneiro no final. Cara, e no francês não tem isso também? De multiplicar 80, acho que é quater vamo, coisa assim, que é quatro vezes vinte. Faça uma mínima ideia, cara. É surreal. Tem que multiplicar pra falar. Vai aprender inglês, vai aprender inglês. Ah, eu quero aprender outro idioma além do inglês. Aprende o mandarim, já que tu quer... Não, aprende o português direito primeiro. É o primeiro passo. Pai. Legal. Mas já que tu quer aprender uma língua que, pô, mano, é muito difícil, vai pro mandarim, que bilhões de pessoas falam essa bosta, pô. Você vai aprender alemão pra quê? Só fala na Alemanha. E na Áustria, mentira. Tem muita gente que fala alemão, mas vai aprender mandarim. Na verdade, é a língua mais inútil que eu saio de mandarim. Eu gostaria de aprender alemão pra saber o futuro. Por quê? Alemão. 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 Ai. Próximo. Estudantes de engenharia. Professor, não entendi nada. A próxima vez presta mais atenção, então. Estudantes de filosofia. Professor, não entendi nada. Eu muito menos. Eu preciso compartilhar uma coisa sobre isso. Eu recebo esse meme diariamente. Até agora eu não entendi ele. Não, sério, eu fico f******. Eu fico f******. Ué, mas é certo, né, porque na filosofia você não deve saber as coisas, né, não sei. Só sei que nada sei. Quem falou isso? Foi Sócrates. Então. Mas ele falou isso e logo depois ele continua. Mas é possível saber. Ah, é? É, que galera, para aí. Cortam essa parte! É porque ele tá falando que... ah, não vou explicar essa coisa. Gente, fizeram com Sócrates o que fizeram comigo no meu tweet do É preciso questionar o acúmulo de capital. Porque o meu tweet continuava explicando. Então eu só sei que nada sei, mas é possível saber. É porque ele tava dizendo que os sofistas, eles eram malandrinhos, falavam bonito. E achavam que eles eram sábios. Sofista significa sábio em grego. Eu acho que os sofistas. E... e é isso. O sofista prateado. Aloha? Aloha. Aroha. Aroha! Melhor meme da história. Eu fico sem graça explicar a filosofia aqui. É porque é longo, né, cara? É longo. É longo. Ele não explicou. Ele só... é beleza sofista. Ah, é, faltou a explicação. Ele achava... Beleza, os sofistas eram abusados. Beleza, os sofistas eram abusados. Eles eram os caras que tinham renome. Ahn. Eles eram os advogados da época, os oradores da época. Mas diz o Sócrates que eles eram uns bundões, que eles não sabiam de fato de nada. Aí ele fala que a diferença entre mim e eles é que eu reconheço que não sei das coisas. Mas é possível saber. Boa. Aí, boa. Gostei bastante. Que nem desse meme aqui, ó. Aqui foi a síntese do ensino médio. Foi. Em que o professor falou alguma coisa, alguém entendeu outra, falou surfista, todo mundo riu e a aula parou na metade. Dizeram pra todo mundo. Pessoas normais quando estão confusas. Espanhol quando está confusas. Isso é bom demais, tá? Ele não entendeu. Ele não entendeu. Ele não entendeu. Eles usam o ponto de interrogação de cabeça baixa. Interrogação e exclamação quando começa. Ahn. O que é ótimo. O que é a grande vantagem da língua espanhola. Pelo menos. Então você já sabe a entonação antes de nada. Pelo menos o Vitor também não entendeu p**** nenhuma. Ele tá ali assim, ó. Eu entendi. Mas não é sempre não, tá? Tipo, é só muito formal. Como é que é? O ponto de interrogação vem na frente da frase, de cabeça pra baixo. E no final da frase, na cabeça normal. Por quê? Na cabeça? Pra que você comece a leitura já sabendo a entonação. Isso é o máximo. Quantas vezes você começou uma leitura... Nunca. Nunca. Isso. Aí no final você faz a pergunta. Por que eu queria saber o que que você sabe? É verdade. É um bom ponto, né. Mas no informal eles não falam assim não. Não, eles mandam tipo assim, ah, só com o final. No informal eles não falam com um ponto antes, né. É, não. Nunca vi. Nunca vi. Peguei, tá com você. KKK tá comigo o quê? Varíola. Ai, cara. Do macaco. Pesado. Pesado. Do mamaco. Vacalo. Pesado, pesado, pesado. Caramba. Isso aí pra quem não entendeu é invasão, né. Falam que os povos originais, eles trouxeram muitas doenças que mataram muitas pessoas. E eu... Ele tem a versão também. Peguei, tá comigo. Pegou, roubou, levou. Eu ouvi algum... algum estudo ou vídeo, não sei exatamente, que parece que os invasores, eles conseguiram dizimar boa parte da população nativa por conta das doenças. Sim. Porque eles já criavam anticorpos e aí quando vinha pra cá a população nativa não tinha. Então... Foi o que eu aprendi, mas eu não tenho mais certeza de nada, eu não quero mais afirmar nada. Só sei que nada sei. A gente não sabe, a gente não sabe. Tem uma força sabendo, a barra. Foi isso que eu aprendi, foi isso que eu aprendi. Foi no Tik Tok, uma trem no Tik Tok que inclusive colocavam roupas, davam roupas pros indígenas com varíola. Meu Deus. O que é isso? Legal. Pessoas boas... só o Tik Tok me falou. KKK, bora Juninho, tá esperando o quê? Calma parça, ainda tá cinza. Cara, é a Depp. Vou demais. A cara do cachorrinho. É a Depp, moleque. A mãozinha. Pra quem não sabe, cachorro não vê cor. Segundo que eu aprendi também, tá? Segundo o Tik Tok... Parece que ele vê um pouco sim, tipo sério. Não, segundo o Tik Tok, cachorro não vê cor. Por isso que o meme, a piada é tá cinza o sinal, entendeu? Não, tá sempre cinza. Aquele meme, após lerem meu face, após lerem no Tik Tok... É, cara, eu não aguento mais não poder falar nada, mano. Que é a introdução de redação do Enem. Que ódio. Ódio! Você quer brincar na neve? Sai daqui. Ai, muito bom, moleque. Essa é referência histórica. Stalingrado. Pra quem não sabe... aliás, não foi só a Alemanha, né. Napoleão também com a Anticião. Foi também a França. Eles tentam invadir a União Soviética, né, o território dali da União Soviética, no período que... O Navarro vai te corrigir já, porque no caso da França não era a União Soviética ainda. Tá bom, ok. Mas é aquele espaço de terra. E aí, neve. E não era o mesmo espaço. Muita neve, muito gelo. E eles não conseguem e tal, e tem consequências negativas em relação a isso. Eu gostei desse meme aqui, cara. Combinado e envenenado também. Essa só entendeu quem está Lingrado. Só aí. Nossa senhora, quem está Lingrado. Putzgrilo, cara. E agora essa daqui, ó. Cara, adorei. Eu adoro esse meme, porque é uma crítica, né. A completa falta de criatividade pra fazer bandeira. Eu queria conhecer quem fez a bandeira brasileira, muito embora as origens da bandeira brasileira sejam meio escrotas. São. É, porque não tem nada a ver com aquela palhaçada de ouro, terra, céu, nada a ver. Nada a ver. Tem a ver com duas famílias. É. E as cores dessas famílias, uma era amarelo e verde, a outra... Não lembro as cores exatamente. Caraca. Mas uma das bandeiras dessa... do brasão da família, né. Um era até dois... não sei se eram dois dragões, algo assim. E foram essas duas famílias que originaram as cores da bandeira brasileira. Depois inventaram essa historinha de que essa é o ouro... É a família ouro, a família céu. São as terras, não é. Mas a bandeira brasileira, ela é criativa, velho. É. Ela mistura elementos, faz uma coisa linda. Aí você vai ver isso aqui, olha isso. Sim. É. Qual é a graça dessas bandeiras? Aliás, o povo de Cabo Verde queria, pelo amor de Deus, falar pra vocês que aqui no Rio de Janeiro, quando a gente chama alguma coisa de escrota, não é um xingamento. A gente, às vezes, só tá brincando. Quando eu falei que a bandeira era a bandeira mais escrota e logo em seguida falei amo vocês, Cabo Verde, etc., tem gente me xingando. Que isso. Tu chamou a bandeira do meu país de escrota. Calma, querida, calma. É só uma brincadeira, só Cabo Verde, amo vocês, cara. Escrota é tipo diferente. É, cara, não é, eu chamo tudo de escroto. É, eu não sei. Você é um escroto, tá um escroto. Tá escroto hoje, Felipe. Eu sou, eu sou um escroto, pô. Meu Deus, você é muito escroto, meu Deus. Eu sou, mas é que tem que entender também que carioca fala palavrão pra tudo. É, eu tenho que entender isso. É, eu tenho que entender isso. Isso. Pra tudo. Pra tudo. E tá aqui as bandeiras tudo igual. Eu não reconheci essa daqui, ó. Paraguai. É Paraguai. Ah, essa aqui é o Paraguai. Eu boto aqui. A bandeira da Holanda, que é essa aí, ela se repete, só que muda o que tá na... o brasão, né. É, é. É, é. E da Croácia. E da Croácia. É verdade. No caso da Croácia, é um pano de mesa. Isso. Pano de mesa. Sim. Caraca. Aquela dali é da Itália, né. É ela mesmo, cara. Não. Essa é França. França. Caraca, velho. Aqui é Sérvia, né. Eslovênia. Eslovênia. Não, Eslovênia. Eslovênia, cara. E a lá da pontinha à direita é Eslováquia, né. É, Eslováquia, sim. E aqui? Rússia. 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 Rússia? Rússia. Rússia não é aquela da... da... Não, aquela é da Orião Soviética, né. Ahn. U-S-S-R. Gente, isso. Mas enfim, esses foram os memes inteligentes. Quantos você pegou? Quantos você não entendeu nada? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E ó, última chance, hein. Última chance. Amanhã essa camisa nunca mais vai existir pra vender. Por que essa manta tá isolada? O quê? Ela não se mistura com vocês. Ahn. É até meia-noite de hoje, camiseta do Baldi Style. E assiste a live de hoje, 7 da noite, que vai ter lançamento de estampa nova, tá bom? E é isso. Beijo, se inscreve, vai ver esse outro vídeo aí. Vai lá. Vai ver outro vídeo, vai ser feliz com outro videozinho. Dá um beijo aqui. Dá um beijo aqui, cara. Quase bem na boca. De língua. Gente... dá um beijo aqui. Não. Um beijo aqui.